Se você tem abandonado as Horas do Holofote e não tem jogado ultimamente, eu vou te dar bons motivos pra jogar as Horas do Holofote do mês de dezembro, que estão muito interessantes e tem Pokémon extremamente úteis, tanto pra PVP quanto pra bater em raids. Então, eu sou o Mestre Odo e vem comigo nessas Horas do Holofote que estão sensacionais. Hora do Holofote é um evento que acontece toda terça-feira de 18 às 19 horas, horário local, e você tem algum bônus em específico acontecendo durante esse horário e a incidência de spawn de algum Pokémon abundantemente, tá? Infelizmente, não temos chance de Shine aumentada, mas você pode pegar muito doce daquele Pokémon e muito doce GG também, que é o que importa pra gente aqui pra upar os Pokémon do level 40 até o level 50, né? Vamos começar com as Horas do Holofote, depois eu mostro quais vão ser os melhores nessas Horas do Holofote, tá? No dia 5 de dezembro, a gente vai ter o Feebas com o dobro de doces ao capturar Pokémon. É bastante interessante pra quem quer o Mailot, que aí, né? O Feebas quase não spawna, então é uma Horas do Holofote bem esperada, eu diria. Dia 12 do 12, a gente vai ter o Seal aparecendo aí com o dobro de doces na transferência. No dia 19 de dezembro, a gente vai ter o Snorunt com o dobro de XP na evolução, e a gente fecha as Horas do Holofote no mês de dezembro. No dia 26 de dezembro, com o Vanillite aparecendo com o dobro de Stardust ao capturar Pokémon. Uma coisa que eu quero destacar aqui, pessoal, que é o seguinte, Vanillite é Shiny novo sendo liberado no Pokémon GO, então é a primeira vez que ele vai ter Shiny, então eu acho bastante interessante você tentar farmar muito Vanillite, tentar pegar um Shiny dele aí, já que é Shiny novo. Começando com o Jogong aqui no PVP, pessoal, ele é um monstro sagrado, vale muito a pena fazer a foquinha aí da região de canto, tá? Com Caco de Gelo, Bento Congelante e Furação. Bento Congelante e Caco de Gelo são golpes de legado do Jogong, você vai precisar gastar um Temelite ágil e um carregado pra colocar os dois Legacy nele aí, tá? Vale muito a pena porque ele é muito bom na Grande Liga, tá? A Froslas dispensa apresentação, então se você conseguir um Snorunt fêmea de Ivy Bom, vale muito a pena fazer a Froslas pra PVP aí na Grande Liga, principalmente em Copas mais temáticas também, mas na Grande Liga Aberta ela dá um show à parte também aí, com Neven Paul, Avalanche e Bola Sombria. E também temos o Mega Glalie, que no caso é o macho do Snorunt que evolui pra Glalie, né? E você tem a Mega Evolução dele, tá? Ele não é um dos melhores atacantes do tipo Gelo pra bater em Raids, tá? Mas ele é uma Mega bastante competente e é bom que bufa os seus amiguinhos quando você estiver utilizando ele. Na Mega Evolução do tipo Gelo, ele é o melhor, ele é melhor do que o Mega Bom Asno, tá? Então você pode rodar ele com Presa de Gelo e Avalanche. Espero você nas lives da Hora do Olofote, toda terça-feira, às 18 horas, eu faço live farmando na rua com você aí, pra tentar um Shine e tentar um Pokémon de Ivy Bom. Na última hora do Olofote, eu consegui um Lechonque 100%, se você perdeu aí, fica chupando o dedo não. Assiste as nossas lives toda terça-feira, às 18 horas. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live gameplay e... Até mais!